Fala pessoas, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui com o Mitansuki Topo Rex. Vamos jogar esse jogo com o Mitansuki. Perfeitos especiais são uma moção mágica. Aqui, tá como foi meu, Naka. Ah, Sussan. Metasui quietinho. Cuidado dos planetas. Sempre... Sempre há esforço. Eita, meu Deus. Eu, com essa caixa, tenho um fim. Um momento. Ah... Eu perdi. Venha por cima, cabudão. Pronto, deixa-se e faz o que se imagina. Ah... Eu perdi. Tinha aqui, ó. Ai, meu Deus. Caiu no chão. E ficou muito lindo. Mas, só um pouquinho mais. Que bom. E aí, amanhã vai eu perdi. Fire free. Ai, que dólar. E aí, não. Tem culpa a todos. Nossa... Quem enxatei sim Nunca fosse eu Deidade Ah, caiu Caramba, meu deus do céu Essa ai ficou triste A classe se for Os blocos para dar uns Mais a pouco antes Brim, brim E aqui A classe se for macropos Não, a boração A boração Foi se que deu que deu Não, não faça isso Não, 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 não faça isso Meu Deus Eita, eu faço Essa é muito estranha E os padrões que estão Ai, cuidado, Abel Isso aqui não faz cor coisa Ah, meu Deus Ai, meu Deus É, essa é a PKP A gente tem muito tempo Que lá Eu tenho que esperar pra tu Não, 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 não Foi que tu te deu Agora sim que parece ser um chacoalhar Tão feita a justiça Ai, ai, ai Tão feita a justiça Tão feita a justiça Até amanhã Tão feita a justiça Quero que tu te deu Com o atreço Deve ser tão jovem Tão feita a justiça Tão feita a justiça E nem crack Ih, cascão Não tá conseguindo nada Não! Ah! Calamba, não tem que sair Alcante final, tio Ufa! Quanto é isso, cara? Aqui em sua mochila maravilhosa Obrigado Ih, caramba, morreu de novo Ah! Que puteus Agora... Ai! Caiu no chão Ah! 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 Caramba, meu deus Ih, caramba Não fui eu Nada Essa deixa seco Que triste Ah! Ah! Quem, caras, ou não? Nossa! Eita se volteu Eita se volteu Caramba Não estou fios Um todor corte Sente chafo Marcos Marcos Carifóia Eita se volteu 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 Eita Eita se volte Eita se volteu 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 Eu sou fofoca, eu sou fofoca, eu sou fofoca! Paceto isso! Ih, caramba! Mais uma vitória! Mission 5, start! Que bacana! Não deixa ser bravo aqui sem machia! É isso aí! Obrigado por assistir! E não esqueça de deixar seu like e inscreva-se! Até lá! Tchau! Vita! Fala pra mim! Fala que você sentiu por mim! Oi, 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 oi! Tchau! Tchau! Fala pra mim! Tchau!